Olá, gente, eu sou Marcelo Freixo, sou professor de História e estou deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. No meu primeiro mandato, eu presidi a CPI das milícias e fiz parte da Comissão de Educação e da Comissão de Direitos Humanos. No segundo mandato, vocês me honraram com 177 mil votos, a segunda maior votação de todo o estado do Rio. Agora, nosso desafio é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Queremos um governo que pense e se dedique às pessoas, que garanta direitos fundamentais, como a saúde pública de qualidade, a educação, o transporte e a moradia digna. Chega de maquiagem. Queremos a Prefeitura porque temos coragem para construir um rio melhor. Tudo bem? Vamos para o segundo turno. Essa é a minha família. João e Isa, meus filhos, e Rê, minha esposa. Nós, assim como você, gostamos muito do Rio de Janeiro, mas queremos que essa sociedade seja mais justa. Tem muito tempo que eu não me empolgo tanto com uma campanha, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde os sistemas já parecem viciados, as pessoas estão acostumadas com histórias mal contadas. Eu acho que Marcelo Freixo é um sonho, mas é um sonho possível. Por isso que eu fecho com o Marcelo Freixo 50.